O que você se lembra da sua brincadeira preferida quando era criança? Para as meninas, brincar de bonecas lidera a lista. E essa brincadeira virou um negócio e fonte de renda para algumas mulheres. Uma atividade divertida e muito criativa. Na loja de artesanatos, um espaço todo é dedicado para elas. Sempre tem a procura das roupinhas. Sempre elas querem duas, três, querem um vestido de festa, querem uma roupinha mini saia, mini blusa. Escolher as roupas de boneca, o que combina, virou até joguinho de computador. Mas nada supera a sensação de trocar o visual assim, nas mãos mesmo. Quem não gosta de roupa nova, de repente uma peça mais exclusiva, que nem sempre uma loja oferece, a saída é procurar um trabalho mais artesanal, mandar fazer uma peça diferente. Afinal, quem nunca precisou de uma costureira, bonecas e donas delas também não dispensam. Ana Rita, profissão costureira. Depois de uma vida inteira fazendo roupas para gente grande, há quatro anos as clientes mudaram. Eu brincava com ela e ainda você, isso é uma coisa, um trabalho que é para quem não tem o que fazer, né? Era isso que você dizia? Eu dizia. Ela, ah, vamos fazer, me ajuda. Não, de jeito nenhum. É muito pequenininho. E qual que é o segredo para poder trabalhar com peças tão pequenininhas? Gostar, ter amor pelo que você faz. O que você imaginar elas fazem? Os preços, de 12 a 25 reais. São roupas mais casuais, casacos, calças, trajes típicos e também vestidos de festa. E o maior sucesso é o traje de noivo, de fazer os olhinhos de qualquer menina brilharem. É um absurdo como todo mundo para para ver. Eu vendo muito para homens que levam para as filhas. As mulheres ficam discutindo com as crianças, essa é mais bonita. Então você está lidando com o imaginário da criança, né?